Bom dia, bom dia a todos os internautas do Bloco do Gesso. Quero aqui convidá-los para a ordem de serviço da tão sonhada escola para o Distrito de Monte Alverde, que será amanhã, dia 18, terça-feira, às 15 horas, na quadra do Distrito de Monte Alverde. Então convido você, morador do Distrito de Monte Alverde, morador do Distrito de Santa Fé e de toda a população do Crato, para se fazer presente nesse momento tão importante para o Distrito de Monte Alverde e para os sítios circunvisivos. E uma escola totalmente equipada, com investimento de mais de 5 milhões de reais, que será investido esse recurso com o dinheiro próprio do município. Então já parabenizo o prefeito Zé Ailton Brasil, que está fazendo o dever de casa e com a sua eficiência na área da economia, também investindo esse dinheiro com recursos próprios do município para a construção dessa tão sonhada escola. Então convido você a participar desse momento tão importante para o Distrito de Monte Alverde.